Música Bota o pé ali, bota o pé ali Senta E aí, como vão vocês? Bem Como vocês vêm, não dá pra cair lá embaixo Como você tá se sentindo agora? Bem Eu tô caminhando aqui Não, hein 11 horas Conta uma piada Conta uma piada Eu não sei piada, cara Eu não sei piada nenhuma Toque, toque Quem bate? Ah, não, não, você começa Ah, tá Toque, toque Quem bate? Ninguém Ah não Assim não Ah, sim, não Ah, sim, não Tá Eu não sei cara nenhuma, cara. É, por que que a galinha atravessou a estrada? Pra chegar do outro lado. Ah. Pede pro Frodo falar uma piada. Conta a piada de papagaio. Pera ai que eu to pensando que eu vou contar. Vou dar pausa. Pera a outra. Que cadeira disse pra mesa? O que? Fecha as pernas que eu to vendo tudo. Tem outra também. O que o escorrega falou pro outro? O que o escorrega falou pro outro? O que? Como os anos passam rápido. O que? Como os anos passam rápido. Essa é muito engraçada. Essa é boa. Essa é boa. Tá. É... Joãozinho perguntou pra Maria. Maria. Posso colocar meu dedo no teu umbigo? Aí Mariazinha. Pode. Aí... A Maria daqui a pouco disse assim. Mas Joãozinho, esse não é meu umbigo. É Joãozinho. Esse também não é meu dedo. Vai conta ai. Pera ai. Pera ai. O papagaio tava lá na feira vendendo bananas sem matinha fiscal né. Aí chegou lá o fiscal e falou. Aí cê tá vendendo sem matinha fiscal? Vou enfiar as bananas no teu cu. Aí o papagaio começou a cair na gargalhada né. Cê tá rindo do que porra? Aí... É porque o outro... É porque o outro ali tá vendendo abacaxiço e não tinha fiscal. Tipo... Tava o tiozinho e a tiazinha vendo televisão. Aí a neta deles passou pelado assim. Aí eles falaram. Pô cê tá passando pelado aqui. Não sabia. Não tem vergonha. Não porra. Aí a neta deles... A neta da mulher. Ah eu não tô pelado. Eu tô com roupa de sexo. Aí depois... Aí a mulher pensou e falou. Ah vou fazer isso com meu marido. Aí depois o cara tava lá vendo televisão. Ela passou pelada lá. Aí o cara... Aí o cara... Ah uma mulher da tua idade lá idosa. Ela tá pelada aqui. Não sei o que. Aí ela... Ah não tô pelado. Eu tô com roupa de sexo. É o velho. Ah então pega um ferro e passa na hora. Porque ela tá toda amarrotada. Tinha um português e um brasileiro no deserto né. Aí eles acharam uma lâmpada mágica. Aí chega. Aí o gênio saiu. Só que o gênio tava ocupado. Não dá pra contar porra. Vai falar o gênio saiu. Aí o gênio saiu. E disse pra ele que estava ocupado né. Aí deu três alvos pra cada um. Aí... Eles foram pra casa. Aí... Não peraí. Fecha. Porra. Vai tomar uma coisa. Tá. Aí eles foram pra casa. Aí eles foram pra casa né. É... Aí o brasileiro... Estourou o primeiro ovo. E pediu um carro. Aí... Veio um carro flodão. Ele estourou outro ovo. Veio... Ele pediu muito dinheiro. Teve muito dinheiro. Teve muito dinheiro. Aí estourou outro ovo. Pediu muito a mulher. Veio um monte de mulher na casa dele. Foi pra casa do português comemorar. Chegou lá. O português tava chorando. O português. Pô cara. Abri a geladeira. O ovo caiu. Eu gritei caralho. Apareceu caralho pra todo mundo que eu tocando na minha casa. Aí ele. Mas qual foi o segundo desejo? Pô. Eu pedi pra... Todos os caralhos sumindo da minha frente. Aí ele. E o terceiro? Eu quero meu caralho de volta. É boa né. Tchau. 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 Tchau.